Do livro As Flores do Sono, de Pedro Sena Lino, o texto 3, de Materna Matéria. Morreu o dia. A mãe abriu o livro e acariciou as dores. A mãe colocou-se na cruz dos braços. Abriu as asas e as danças dos silêncios fonde. Levou-a comigo. Eu continuo cego da fonte. Escrevo os braços de noite. A treva de luz que me onda. A busca do deserto. A origem. O corpo da mãe no texto. Eu, na mãe, somos um. Sou as sedes que viveu há sempre. A mãe morreu o dia. E eu, acidentado de infinito, bebendo. O seu corpo, vermelho, livre, sangue a sangue a cada gota. No meu vento seco, do poema tudo, morro-me instante no sangue e escrevo. A mãe morreu o dia.